Renata Lima, bolsista da CAPES, foi agraciada com o prêmio europeu Manuel de Sola Morales por sua tese sobre urbanismo. Em seu trabalho, a professora aborda as centralidades urbanas e a Avenida Paulista. Em 2019, o trabalho de Renata foi selecionado como melhor tese de doutorado em urbanismo defendida entre os anos de 2016 e 2017. Para realizar meu doutorado, eu contei com uma bolsa de pesquisa da CAPES, uma bolsa de doutorado pleno, que durou de 2012 a 2016 e defendi meu doutorado em 2016. E agora acabo de voltar da Espanha, em março de 2019, onde eu fui para receber um prêmio pela minha tese. É um prêmio bem importante, eu recebi o primeiro prêmio do prêmio europeu Manuel de Sola Murales, que homenageia um grande arquiteto urbanista catalão, teórico e professor. A bolsista pretende continuar estudando temas como centros lineares e arquitetura em espaços urbanos.